O cara não toma stun, perfeito. O cara não toma stun, perfeito. Essa scavenia é chata, mano. O cara não toma stun, perfeito. O cara não faz uma stun, perfeito. O cara não faz funcionar. Fique louco, criatura patética. Esse foi esse Olha que eu tô sem estamina Caralho Eu tô sem estamina Ah, mas dá, dá pra brincar Marca ele pra mim aí com uma flecha É, até com alguém atirando você 5 5 5 6 6 6 Fracassado, mas eu acabei de fugir Muito bom arqueira, isso ai Obrigado Eu não estou vendo nada! Eu não estou vendo nada! Eu não estou vendo nada! Fracassado! Eu não estou vendo nada! Apesar que a gente sofreu tanto com esse bicho já, né? Quem diria que só tem estamina para defender? Ué! Ah, ele só dá alma se matar os dois! Agora o outro da tocha! Toma na bunda! Tô louco! Tô louco! Tô louco! Tô louco! Tô louco! Quихioso! Tô louco! Tratando uma 30... Tô louco! Tô louco! Tô louco! Churrasqueira elétrica meu! Achei fácil Isso parece que o Espírito tem magia na metade da vida Tá literalmente jogando bola de fogo em alguém e tem o Espírito que solta fogo E agora a pancada vai doer mais E aí E aí Vamos lá. Tá em mim errado. Tá bom raios, perfeito. Tá em mim errado. É o que eu não tanquei na outra run, eu não tanquei nessa. Meu Deus, eu tô muito tanque. Ah, é isso, eu tô timing. Agora não. Calma, Zambijão. Não, sem afubar. De prima, tá lá. Agora foi bonito, hein? Agora deu briga. E aí, eu tô... E aí, eu tô... E aí, eu tô... Por enquanto, tranquilo. Foi só falar. O daninho aumentou consideravelmente. Vem uma alavanca aqui. E aí, deixa eu ir na direção daquela armadilha de fogo pra ver se... Tem alguma coisa atrás dela, agora que eu sei desativar a venda, se eu não sabia. Quando eu joguei a primeira vez. E aí, deixa eu ir na direção. Nada? Nada? Hum... Você não é o boss, né? Não. Não. Deixa eu ir na direção. Tá sofrendo bullying, amigo. Desima de escama do Krizol. Reduz dano recebido de acertos críticos. Interessante. Agora a gente vai partir para cá mesmo. Agora a gente vai partir para cá mesmo. 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 Agora a porta está aberta. A gente vai partir para cá mesmo. A gente vai partir para cá mesmo. Você não é o boss ainda. Quem sabe juntando dois. Então é uma briga. Vamos ver. A gente vai partir para cá mesmo. A gente vai partir para cá mesmo. Não. E é medo. Não tem uma briga. Não tem uma briga. Não, o Mog não está aqui, aonde você se escondeu Mog? É uma ilusão foda essa daqui, hein? Não é um caminho oculto, foi enganado novamente. É uma ilusão foda essa daqui, é uma ilusão foda essa daqui. É uma ilusão foda essa daqui. Se eu não estou enganado, essa é a dungeon que eles se inspiraram para fazer naquele série antigo PT, velho. Aqui fica dando loop na dungeon. Posso estar enganado. Aí toda vez que você dá uma volta, reseta tudo. Os bichos, eles estão tudo no lugar. Olha lá, tem cadáver morto no chão, mas tem bicho novo. Cara, que doideira. Agora eu não lembro como é que quebra o loop. Vamos para formar Lírio, pelo menos. Ah, aquela loja entraram ali. Se quer, ninguém já passou por isso. Deu certo. Deu certo, até cinco vezes que você apareceu. Deu certo, até cinco vezes que você apareceu. Visões de confusão. Aí pulo aqui. Entramos em outro loop agora. Agora deve ter dois cadáveres dos caras aqui. Olha lá. Esse negócio está muito doido. Ah, que doideira que é isso. Aí agora você pula aqui de novo. E mais um loop aí. E mais um loop aí. Se eu terminar na janela... Eu subi da outra vez. Vou descer então. Tá, calma aí. Deixa eu ver o que tem para cá antes. Acho que nada. Acho que nada. Hummm. Essa parte é nova. Essa parte é nova. Essa parte é nova. Tá, calma. Essa parte é nova. Essa parte é difícil, pera Tá, tem que pular aqui não, entendo que tem que pular aqui Esse mesmo layout Alavanca Agora é a terceira porta original Certo, perfeito Não perdi muita coisa de frasco não, mas na dúvida vou recuperar o que eu perdi aqui Melhor garantir Agora deixa eu confirmar aqui a posição desse negócio Ahn Ah tá Então você quer derrotar ele que vai liberar o lugar Tira esse daqui por hora Arqueira também acho que não vou usar agora Ué O que está acontecendo O que está acontecendo O que está acontecendo Deixa eu cobrir o machado se fazer não Tá preso Tira Existe O que é do capacete do cara, é vergonhoso. A esquerda é ligueada e alcance infinito. O stun que é bom você não toma não, né? Só tem um jeito dessa luta ser 100% intensa como ela deveria ser. Só tem um jeito que ela deve ser lutada. Na mão. Só tem um jeito que ela deve ser lutada. Só tem um tempo, hein? Mas assim fica mais épico. Por que você não joga em mim, velho? Pega cá, seu lixo. Queria ver esses dois danos não dá, né? Vai demorar um pouquinho, aguenta aí Vai que balança, cansei Ih, não posso jogar de equipamento aqui? Posso Você vai equipar também, amigo? Ou eu vou ficar na vantagem Acabou a gracinha, vai Ah, então você tem frasco também, né? Gêmea aí Isso é grito, mano Ah, então Faleceu. 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 Acerta essa desgraça. Esse bagulho dá muito dano. Dá melhor ficar em lá. Faleceu. 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 Olha. Faleceu. 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 O que é isso? Ai, eu falo Não se cura, não se cura, não se cura Ah, é aqui né, já tá a gargulha Fica quietinho aí, sniper Poxa, eu te bloquei aqui, você tá fazendo aí? E aí, pega B, boa noite Boa Boa Deixa eu dar conta que ela tá ganhando essa porra Não tô tocado aí Agora veio a segunda, amiguinha Não tô tocado aí Não tô tocado aí Nossa, ai, eu... Não tô tocado aí Caralho 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 A arena é gigantesca, uma câmera de merda Do bicho Chega perto dele, você não vê o que ele tá fazendo Isso é horrível É horrível o que ele tá fazendo aí Vamos ver, vamos ver no cara Vamos ver no cara Vamos ver no cara Tadadam Tadam É uma merda acertar esse bicho Vou ficar perto de uma bolsa aí que é totalmente quebrado de frente Tadam 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 Tadam